Hello, ladies and gentlemen, aqui fala o Max, e bem-vindos a mais um vídeo de Suspects, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês algumas das skins do jogo, vou mostrar todos os personagens pra vocês, e a gente vai jogar uma partida com umas das skins aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó, a Yara, nós vamos começar, eu meio que, o que acontece, tá? A empresa, que é a Wildlife, me convidou pra jogar aqui o jogo, ela me deu um monte de gema pra eu poder mostrar as skins pra vocês mesmo, comprar o passe e tudo mais, mas o passe vale muito a pena. Se você gosta desse jogo, você quer jogar, vale muito a pena, porque... Vou te mostrar um pouquinho aqui do passe, o que que tem nas recompensas. Tem as recompensas grátis, já são super legais, tipo, chapéu do chefe, nós temos gemas, que você pode usar pra comprar alguma skin no futuro, ou algum personagem, né? Tem asa de anjo, tem bastante coisa aqui, mas se você pagar, acho que é bem baratinho o passe, não é tão caro, acho que custa 20 reais, uma coisa assim, você tem um monte de outras coisas, que eu vou mostrar todas aqui pra vocês, tá bom? Primeiro eu vou pegar todos os personagens aqui, temos a Yara, que é o periquito, sei lá, eu sei que isso aqui é do universo do Zuba, vocês me falaram nos comentários aí, mas eu já sabia. Temos a Ollie também, depois eu vou mostrar as skins. Temos o Fuzzy, temos o Chip, que é o coelhinho, temos o Louie, que é o ratinho, temos o Finn, que acho que é um tubarão isso aqui, porque Finn, em inglês, é barbatana. Temos a Jade, que é o gato ou, sei lá, o tigre, a Betsy, que é o castor, o Larry, que é o... O que que é o Larry? Coloca aí embaixo nos comentários, eu acho que é um lagarto, não sei. Temos a Dona, que é um jacaré, temos o Milo, que é um flamingo, e nós temos o Nix, que é uma raposa. Temos o Duke, que é o leão também, né? E aí a Yara de novo. E olha que legal, tem um outro aqui, nos personagens, se eu clicar em personagens, tem um outro aqui, que eu acho que vai ser um touro, um búfalo, alguma coisa, que ainda não tá liberado. Vamos ver as skins, algumas das skins aqui. Deixa eu pegar a Ollie, vou mostrar aqui, os olhos da loucura, óculos estilosos. Na Ollie fica até meio estranho, porque é fundo preto, panda, né? A Ollie é um dos personagens favoritos pra mim, eu vou falar pra vocês. Temos o coronel, com o bigodão, e o cachimbo. Aí, isso aqui é de acessório, né? Então vamos deixar sem nada por enquanto. Temos os trajes também. Os trajes nós temos samurai, olha que da hora. Temos o cacto, o mágico, a polícia, o cocô, o golfe, o chapéu de golfe, ovos e bacon, o ovinho na cabeça, o unicórnio, o minion, tem um ratinho em cima. Temos o juiz, temos o tiro certo, explorador, chique e florido. Temos o chapéu de chefe, o chapéu do fez, feiticeiro, Robin Hood, tribo gaulesa, que eu realmente acho que esse tribo gaulesa é especial pro gaules. Eles criaram uma skin especial. Ó, vocês têm que criar uma skin pra mim, mano. Cria um cabelo azul, que tal? Coloca nos comentários aí se você quer uma skin pro Max aí. Barquinho de papel, quem é fã do Zuba, sorvete, o chaplin, chapéu de alumínio, que é aquele chapéuzinho que o pessoal põe, camarada, né, o chapéu de russo, uma coisa assim, xerife e Sherlock. Aí agora tem a parte de trás também. Tem tudo isso aqui, aí tem a parte de trás que tem as coisas que vão nas costas, tipo a Shelly da mochila, anjo, asas de fada, jetpack, estandarte, asas de dragão e só por enquanto, tá? E todos eles vão poder colocar, mas nesse momento pra eu mostrar pra vocês, tem só alguns, assim. Por exemplo, esse aqui, ó, o Finn, na festa do pijama, da piscina, é só do Finn, essa skin aqui. Então tem algumas skins que vão ser pra alguns, outras pra outros, né? Mas, por enquanto, pra mostrar, como eu não liberei de verdade, eles me deram as skins pra eu poder mostrar pra vocês, eu não posso usar com alguns. Então vamos usar com o meu personagem favorito aqui. Nós vamos colocar o cachimbo, o chapéu dela. Aliás, vou colocar um samurai, porque daí a gente coloca o estandarte e a gente fica com a skin fechada assim, ó. E o acessório eu vou deixar sem. Acho que fica legal. Ou o bigode. O bigode ficou legal. Vamos marcar como favorito aqui. E vamos jogar um jogo público aqui, maior de 15. Eu sei que tá uma galera jogando menor de 15 aí, mas joga no menor de 15 no lugar certo. Aí, a gente veio com a Oli, com a nossa skin. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, beleza? Tudo bem, tranquilo? Tudo bem, beleza. Bora. Então vamos lá. A gente é um convidado. Ok, tudo bem, não tem problema. Dois assassinos pra encontrar. Essa skin vai dar sorte, será? Será que vai dar sorte? Vamos fazer rápido as nossas tarefas. Caraca, tem tarefa pra caramba, né? Será que eles aumentaram um pouco a tarefa? Acho que sim, né? Porque tava bem rápido terminar. Vamos alinhar o quadro aqui. E assim, eu gostei bastante... Nossa, o cara teleportou ali, mano. Enquanto tava fazendo a tarefa, o cara apareceu do nada ali. Vamos primeiro fazer as de baixo, depois eu vou lá fora, fazer as de fora. Só tem uma ali, né? Na verdade. Por favor, não me matem. É só isso que eu peço. Alinha aqui. Ok. Opa, vamos já pegar e fazer aqui. Pronto. Vamos fazer a caixa de ferramenta. Rapidinho a gente já faz aqui. E assim, eu queria não morrer. Ah, encontramos o corpo. Onde tá? Onde tava o corpo? Onde tá o corpo? Onde tava o corpo? No centro. No centro? Eu tava longe, eu tava com a Yara. Eu tava com a Yara. Pera, quem que falou que tava com a Yara? A Yara tava comigo, lá na parte da elétrica. Eu, eu tava com a Yara. Eu mate, mano. Não, na moral, eu não... Eu mate, velho. Peraí, peraí, peraí. Não precisa falar pra te falar. Na moral, eu vou chorar, velho. Eu queria poder ficar falando. Ô, não vota em mim, mano. Peraí, não vota em mim. Mas, ó, a Yara tava comigo, tá? Eu tava com a Yara, ó. Eu tava com a Yara, ó. Ok, tá uma bagunça aqui. Ok, tá uma bagunça. Eu não sei quem foi. Mutei todo mundo aqui. Tá uma bagunça. O outro cara ficou feliz e falou... Pô, tá aqui pra mim. Vai aparecer no vídeo, talvez. Ela passou pela câmera... Tá, eu vou pular. Subiu pelo corredor. Eu fui junto com ela. Eu tava atrás dela e reportador. Ok, eu vou pular. Eu vou pular, gente. Eu vou pular. 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 Eu vou pular na casa do Cachoprego. Ok, vamos lá. Vamos embora. Ok, temos pessoas que me conhecem agora. Talvez eu possa usar... Toda a vontade do mundo, maluco. Vamos fazer isso aqui, hein? Beleza. Pega. Cadê o hambúrguer aqui? Falta pouco, né? E aí, Jade? Bom. Uh, eu sou... Acabei de ver que eu sou o detetive. Isso pode ser interessante, hein? Vamos fazer a minha tarefa? Depois eu vou tentar analisar. Filho da mãe! Eu te odeio... Mano, filho da mãe me matou, velho. Droga, achei o corpo. Eu achei o corpo perto do... Ah, não, não. Não, não. Mataram o Max. Caraca, mano. O cara me matou, velho. O que é esse metal de Max? Eu não sei. Velho, eu tomei muito da hora. Que faz vídeos muito da hora. Que eu recomendo você assistir. E se inscreve no canal. Ah, valeu, brother. Obrigado, mano. Olha que... Tá uma zona essa sala. Ninguém sabe nada. Ninguém conversa nada. Os caras, em vez de falar quem matou, não. Laude. Eu assisto a Laude. Quem é Max? É isso que eles falam. Tá bom, velho. Tá bom, mas sabe quem é Laude. Licença. Licença. Eu mutei a galera. Quando eu voltei, eles ainda estão falando disso. Ai, meu Deus do céu. Os caras discutindo. Eu prefiro muito mais a Laude. Ai, muito bom, mano. Deixa eu fazer as tarefas aqui. Ai, cara. Não acredito que me mataram, mano. Que filho da mãe. Me zoou aqui a minha estratégia. Eu não tenho a minha skin quando eu morro, pô. Ai, meu Deus do céu. Dá pra fazer automaticamente as tarefas? Eu posso clicar pra fazer automaticamente? Como é que funciona isso aqui? A cada 25 segundos uma tarefa é completada. Ah, não. Não. Deixa eu faço aqui. Alguém morreu aí? Alô? 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 Oi, eu matou uma cara de pau, velho. É o tigre. Mataram a menina que falou que prefere a Laude? Mataram a cara de pau. É o tigre. Não. Mataram a menina que falaram que prefere a Laude? É. Exato. Ela merecia. Ela merecia. Porque a Laude é um canal muito ruim. Os caras estão assim discutindo. É Laude. Você abre a menina. A menina. Chega o áudio fluido. Eu quero que ela... Não consigo voltar para a Ligre 2. Ai, maluco. Eu tô rindo muito aqui. Certa. Cara, eu não acredito que eu caí com você, mano. E aí, mano? Beleza? Tá gostando do jogo? Beleza? Tá gostando do jogo? Então, cara... Eu tava no maior tédio aqui quando eu caí como inocente. Só que aí... Chegou você na partida. Eu descobri que era você. E eu animei meu dia. Pô, mano. Que legal. Ai, ai. Eu tava rindo que tá todo mundo falando da Laude. Da Laude. Tipo, tâne-se quem você assiste. É verdade essa. Tâne-se quem você assiste. É verdade essa. Nossa, mano. Mas... É, a gente perdeu, gente. Não acredito, cara. A gente perdeu. Ficaram discutindo quem era melhor. Se era Laude, não era. Não... Não deu pra ganhar. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria mesmo mostrar as skins pra vocês. Queria mostrar aqui. Adorei o jogo. O cara caiu comigo. Ficou... Tipo, aí teve um cara que só falava da Laude. Tipo, eu não entendia. Realmente, tipo, what the fuck. Tipo, joguem o jogo. E joguem na idade de vocês. Porque daí tem um diálogo bacana. Tipo, não joguem em mais de 15. Porque eu jogo no mais de 15. Porque eu nem jogo tanto assim. Eu jogo pra gravar. Eu jogo com os meus amigos. Aí eu só jogo com amigos, entendeu? Então, quando eu tô jogando mais de 15, é raro. Tá? Então, joga abaixo de 15. Por favor. Jogue na sua idade se você tem abaixo de 15. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o botão do like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever no canal. Lembra também de clicar no link aqui pra você baixar o jogo dos Suspects. Que tá muito divertido, muito legal, tá bom? O passe de batalha realmente vale bastante a pena. Tem bastante coisa legal. Se você curte esse tipo de jogo, eu acho que você vai curtir jogar com o passe. E também tem as partes que é legal das missões. Você vai fazendo as missões, ganha uma partida, ganha mais XP e tudo mais. É bem legal, tá bom? Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau! E tchau!